A Polícia Militar registrou nesta quarta-feira um acidente de trânsito na rodovia LMG 603, zona rural do município de Cônigo Marinho. Segundo informações do condutor de uma caminhonete, ao se deslocar da comunidade Candeal para a cidade, em sua frente seguia um motociclista, que ao se aproximar dos redentores de velocidade, reduziu bruscamente e realizou uma manobra de conversão sem acionar a sinalização. Neste momento, tentou desviar da motocicleta para evitar o acidente, o que não foi possível. Devido à gravidade das lesões, o motociclista foi socorrido pela equipe do SAMU para o pronto atendimento, que posteriormente chegou informações que ele veio a óbito. A moto estava devidamente legalizada e a caminhonete não estava licenciada. A perícia não foi acionada, uma vez que o local do acidente já havia sido violado para atendimento da vítima.